beleza pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos ao meu canal é para você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito se inscreva no canal deixe seu joinha seu like compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais é para o youtube está divulgando aí para mais pessoas eu vou estar mostrando para vocês é o fiat cronos na versão s design é ele é um encontro 3 manual 2022 como vocês podem ver aí ele é manual de 5 velocidades na tampa do porta-malas aí tem esse espécie de um aerofólio ele é um preto brilhante do tipo black piano é muito bonito dá um destaque nessa cor vermelha essa versão s design eu particularmente acho muito bonito ele vem com pneus 185 60 é com rodas de liga leve aro 15 na cor cinza fosco ele contém com um revestimento nas colunas das portas os retrovisores são preto black piano com setas integrais como vocês podem ver aí dá um acabamento muito bonito nessa cor vermelha e na lateral do para-lama vem a sigla e s design é os pneus os faróis são com lâmpadas halógenas com refletores duplos ele tem uma assinatura em drl na parte de cima do farol na parte superior tem essa grade superior aí é vazada com um friso preto brilhante e o logo fiat preto fosco essa parte de cima do farol tem assinatura em drl como vocês podem ver aí a velocidade máxima do cronos s design é de 183 quilômetros ele tem um consumo urbano na gasolina de 13 quilômetros no etanol de nove quilômetros consumo rodoviário é 16 na gasolina 11.2 no álcool a autonomia do tanque de combustível urbano é de 437 no álcool e 624 na gasolina e no rodoviário é 538 no álcool e 763 na gasolina ele conta com câmera traseira para manobras e sensores de estacionamento traseiro controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa direção elétrica ar condicionado digital de uma zona automático ajuste elétrico dos retrovisores e controle dos vidros elétricos traseiro o sistema de iluminação traseiro dele é muito bonita como vocês podem ver aí chama bastante atenção principalmente à noite né ele tem chave presencial né volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade computador de borda ao centro aí com todas as informações do veículo completo freios ABS e airbags frontais o preço desse carro é praticado nas concessionárias é um valor aí de 92 mil reais podemos chegar 93 mil reais numa cor é metálica o painel desse carro é a loja é o computador de borda ao centro aí com todas as informações do veículo como consumo médio consumo instantâneo rodoviário ele tem uma central multimídia também que tem todas as informações do veículo né com espelhamento para celular e android alto e os bancos dessa versão esse design tem um acabamento diferenciado e tem espelho cortesia nos para sol o pessoal o motor é 1.3 firefly até 109 cavalos e 14,2 de torque quando abastecido no etanol é lembrando que esse motor ele recebeu uma calibração aí para atender as novas normas de poluente aí que é o Proconv L7 né e ele acabou perdendo uns dois cavalinhos tanto no álcool como na gasolina eu quero agradecer a todos vocês que assistiu esse vídeo é se inscreva no canal deixe o seu joinha o seu like é se você gostou compartilhando suas redes sociais muito obrigado a todos vocês até o próximo vídeo